Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra Neo Geo, bora pra SNK, ah, o que é isso aqui, Cross Sword de 1991, o que é isso aqui, chamber, primeiro capítulo, o que é isso, vem um cara correndo, please, socorro, os monstros estão atacando o nosso pilarejo, eita, um rato, o que é isso aqui, ih, velho, que da hora, sai, 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 peraí, qual que eu defendi aqui, caralho, velho, como é o nome daquele jogo de celular, esqueci o nome do jogo de celular, velho, Ah, entendi como é que tá, como é que defende, cara, como é que o nome daquele jogo, esqueci, gente, perdi o nome, quem estiver assistindo vai saber, nossa, velho, de 1991, que puta, jogo massa, caraca, por ser antigo, é tipo, qual que, ah, tá, como é que defende baixo, baixo, lateral, peraí, vem um, vem um aqui, meu primeiro veio, hein, caiu o segundo, caiu pro segundo, caiu pro segundo, vem o C, vem o C, vem o C, perdi, ó, que da hora, velho, chegamos lá, Eu quero, eu quero você, velho, ó, aprendi a defender, hein, aprendi a defender, hein, aprendi a defender, hein, eita, Como é que defende, ah, tá, é pra baixo, ó, defendi, caceta, Passei, hum, Só sei que podia ter um dashzinho, ou um saca, pra poder desviar, mas tá valendo, tá valendo, vou criticar muito não, porque é um jogo antigo, o que que é isso aqui, é um mercenário, Ah, tu pode comprar item, caçamba, peraí, deixa eu comprar, meat, tá encher meu sangue, posso trocar a espada, tem dinheiro pra isso? Tem 800, vou aumentar o quê? Pronto, ok, espada, tá bom, saída, Que topezeira Compensa, só minha espada tá bem mais forte Sobe aí, velho Ah, tem um especial, vem cá, vem Ele vem por baixo, por cima, por baixo, por cima Cavaleiro Hmmmm Até pega o ritmo Orra Peraí, deixa eu ver se eu pego o ritmo Tem que saber, tipo assim, cada inimigo, no começo é difícil, mas cada inimigo tem um padrão de atacar primeiro, pelo menos os vermelhinhos Eles atra... Aí, se defender uma, acabou Ai Que da mãe Se o mini vai vir, eu vou ter que lançar magia nele E esse aqui é batata Eita Ai, bote O ruim é que você morre fácil, tipo, você perde uma vida, acabou, não tem tipo uns dois, continue Aí Tinha que ter um dashzinho, cara Ia ficar bem mais top Perdei, defendi Cara O put out Versão É... Puxa, que paroca Ai, se eu vou defender em cima, o filho da égua Toma, toma Pula, 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 pula Só por ter, né Vou morrer mesmo Mas mais ou menos esse aqui, cara, muito bacana sim Ai, era pra ter pegado o especial Bem, pessoal Esse foi mais um jogo Puta, cara Jogo legal pra caramba Nota 8 Nota 8 1900, lá vai pedrinha Bacana Faltou um dashzinho Uma coisinha acolá Mas é divertido Paro pro próximo Tchau Tchau